Pra quem não me conhece, meu nome é Humildade, meu sobrenome Simplicidade Com essa identidade eu entro em qualquer cidade Chego adquirindo respeito e ganhando credibilidade E quando for embora ainda deixo saudade Meu número é 3123 Meu nome é Pedro Radade Alô galera, pra deputado federal, Pedro Radade, amigo do Jander Paulo, locutor do Brasil Fechou, tamo junto, o voto é nele, valeu?